E você, já imaginou se pudesse avaliar os serviços públicos oferecidos na cidade onde mora? Pois é, a Fê Comércio fez uma pesquisa em sete cidades de Santa Catarina e entre elas Blumenau. E os moradores deram notas para nove setores, entre eles saúde, educação, segurança, cultura e lazer. E o resultado, hein? Veja na reportagem de Jamile Cardoso e Alexandra Oliveira. A comunidade de Blumenau avaliou nove quesitos na pesquisa realizada em novembro de 2016 pela Fê Comércio, a Federação do Comércio de Santa Catarina. O serviço melhor colocado foi a limpeza urbana, com média 3,56. Em seguida, aparece cultura e lazer, com nota 3,41. Nós entendemos que essa pesquisa, ela retrata uma vontade que se teve nessa administração, né? De fazer eventos públicos, gratuitos, comunitários. Como financiar isso, não usando recursos da educação e da saúde que sempre acaba faltando. Então nós teríamos que ter aqui eventos que sejam autossuficientes, alguns com superávit maior, para poder o quê? Bancar eventos gratuitos. A educação recebeu uma avaliação moderada, 3,04. Apesar da melhora nos índices do IDEB este ano, o que prejudicou o desempenho desse setor foi o percentual de abandono escolar entre os adolescentes no ensino médio. A gente acabou aumentando e creio e acredito que seja através da nossa avaliação institucional, a qualificação dos nossos professores. Hoje, desde a educação infantil, Blumenau só tem professor, não tem auxiliar, não tem monitor. A formação continuada tem sido motivo para esse crescimento. As piores avaliações, com notas abaixo de 3, ficaram por conta da saúde, mobilidade urbana e segurança pública. Nesse último item, 20% dos entrevistados deram nota zero ao responder ao questionário. Isso nos preocupa porque o que a gente vê é que as desculpas são sempre as mesmas. Eu já tenho certa idade, já trabalho há 40 anos no comércio. E há 40 anos eu ouço que o problema é efetivo, efetivo, efetivo. É um disco que se repete. Então eu acho que está na hora de principalmente olhar para a nossa região, para a cidade de Blumenau, que o nosso problema de segurança é gravíssimo. Mesmo assim, Blumenau ainda tem desempenho melhor que outras grandes cidades do Estado. Com nota média de 2,89, está em quarto lugar no ranking de avaliação do serviço público em Santa Catarina.